Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, Srs. e Sras. Em primeiro lugar, é importante resgatar a narrativa dos fatos. Nós estamos afirmando que o Prefeito Marcelo Crivella, o líder do governo, o vereador Paulo Messina, e a base do governo, estão dando um golpe nesta casa. E aí, a narrativa do golpe é importante que seja esclarecida, para que ela não se perca nas distorções produzidas pelo vereador Paulo Messina. Primeiro capítulo do golpe. No final do ano legislativo, depois de um ano quase sem projetos enviados para essa casa, o Prefeito envia 18 projetos para serem aprovados no apagar das luzes. Só isso já é um golpe. É um golpe porque impede que o poder público haja com a transparência necessária estabelecida nos princípios constitucionais. Para poder aprovar os seus 18 projetos, o governo não podia permitir que os projetos tramitassem normalmente, passando de comissão em comissão. Para isso, eles se utilizaram de instrumento regimental, que é a reunião conjunta das comissões, para dar a parecer. O problema é que na semana retrasada, eu anunciei que eu não aceitava a reunião fantasma das comissões, que a reunião ia ter que acontecer de fato, porque eu queria usar do meu direito regimental de pedir vistas do projeto. Por que eu queria pedir vistas dos projetos? Não é para impor nenhuma ditadura, ao contrário, é para garantir ao povo do Rio de Janeiro o direito de debater o que se decide nessa casa. Se nós não pedíssemos vistas dos projetos, a gente teria código de obras sendo aprovado sem a sociedade ter conhecimento, PPP da Rio Luz, aumento da contribuição da taxa de luz e mais um monte de projetos, são 18 ao todo, que seriam discutidos, seriam aprovados sem debate. Quando o governo percebeu que ocorrendo a reunião, o nosso pedido de vistas acabaria com o plano de votar tudo sem discussão, o governo engendrou a segunda etapa do golpe, que é mudar o regimento da casa de uma hora para outra, para impedir o pedido de vistas. No segundo momento, o governo viu que estava pesando demais a mão, aí eles fizeram uma continha. Quantos dias a gente pode deixar os vereadores pedirem vistas sem jogar os projetos para o ano que vem? Concluíram que são seis dias e, por isso, querem reduzir de dez para seis dias. Na quinta-feira da semana passada, o golpe foi frustrado porque nós conseguimos apresentar uma emenda que retirou de pauta e encerrou a sessão extraordinária. Ontem, ocorreu a reunião conjunta das comissões. Terceiro capítulo do golpe. Vereador Tiago Carribeiro não coloca os projetos em votação na reunião da comissão. Hoje ele alegou aqui que ontem ele não podia dar os pareceres, não estava preparado. Mas amanhã ele vai dizer que está preparado. Não discutiram os projetos ontem para mudar a regra do jogo hoje. Eu já falei aqui. Essa vai ser difícil de defender. Vai ser difícil. Você tem uma reunião na segunda-feira. Adia a reunião de segunda para quarta-feira, para na terça-feira poder mudar a regra do jogo. O nome disso é golpe. O nome disso é golpe. O projeto, a emenda podia ser minha. Eu podia ser favorável a acabar com as vistas. Mas nesse momento, nessa conjuntura, isso se presta ao golpe. A garantir que o prefeito possa aprovar esses projetos sem discussão. Hoje, vejam só, faremos povo do Rio de Janeiro. Os vereadores que têm a fama de não gostarem de trabalhar muito, vão ficar talvez até de madrugada hoje para fazer seis sessões extraordinárias. Seis sessões extraordinárias para poder consumar o golpe. E amanhã, fazer a reunião das comissões, a gente vai pedir vistas. Eu vou pedir vistas agora, não é só do Código de Obras, como eu tinha anunciado. Vou pedir vistas de todos os projetos que eu puder, que eu tiver listado lá, que a Comissão de Meio Ambiente tiver listado, de todos os projetos que tiveram ali. Mas o nosso pedido de vistas, por si só, não será o suficiente para preservar o direito do povo do Rio de Janeiro de saber o que se discute nessa casa. Bom, eu tenho uma pequena discordância da fala do vereador Tarcísio. Tarcísio falou que há um jogo de vaidade entre o líder do governo e o pessoal. ele criou uma guerra entre a gente, né? Ele está desviando o foco. Eu vou falar com todas as letras aqui. O que está se fazendo, esse golpe, não é por vaidade. Vaidade não produz esse golpe. Esse golpe é por corrupção. Esse golpe é para permitir, não é o Código de Obras, não é a taxação dos inativos. Qual é o interesse escuso que está movendo esse golpe hoje nessa casa? É a PPP da Rio Luz. O que o prefeito Marcelo Crivella quer é o manancial para roubar o povo do Rio de Janeiro. A parceria pública e privada da Rio Luz vai ser a Olimpíada do Crivella. Eduardo Paes usou a Olimpíada para meter a mão no pote. Sérgio Cabral usou a Copa do Mundo para meter a mão no pote. E o prefeito Crivella quer a parceria público-privada para meter a mão no pote. O líder do governo, vários vereadores nos últimos dias, deixaram muito claro para a gente que interessa a PPP da Rio Luz. Pode adiar tudo, vereador. A gente topa adiar tudo. A gente não topa adiar a PPP da Rio Luz. Isso é a preparação do grande esquema de corrupção do governo Marcelo Crivella. É por isso que essa casa está mobilizada dessa forma. Não é a vaidade que mobiliza os vereadores dessa casa dessa maneira. É o dinheiro que mobiliza os vereadores dessa casa dessa maneira. Eu cheguei a dizer que eu estava decepcionado com o vereador Paulo Messina. Na verdade, eu não estou decepcionado com o vereador Paulo Messina, porque eu não esperava nada do vereador Paulo Messina. O vereador Paulo Messina ficou um ano aqui posando de democrata, dizendo que eu não encerro as discussões igual o PMDB fazia. Eu permito que as emendas sejam apresentadas igual o PMDB fazia. Nas duas últimas semanas, o vereador Paulo Messina revelou o que ele é. Se precisar, se precisar ser mais truculento que o Jairinho, ele não tem problema nenhum. Ele, Jairinho, estou ficando com saudade de você na liderança, hein? Porque, brincadeira, o que o vereador Paulo Messina produziu essa semana nessa casa superou o senhor todos os anos que o senhor foi o líder do Eduardo Paes aqui. Muito pior do que encerrar a discussão, muito pior do que não permitir que os vereadores apresentem emendas, que era o que o vereador Paulo Messina dizia que fazia diferença na liderança dele e na sua liderança. Muito pior do que isso é fazer o que ele está fazendo essa semana. Muda o regimento da casa de maneira casuística para permitir ao prefeito Marcelo Crivella um manancial de corrupção. Olha, eu estava até brincando com a base do governo. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é tentando proteger o futuro do prefeito Marcelo Crivella. Porque essa PPP da Rio Luz, daqui a alguns anos, provavelmente vai fazer o prefeito Marcelo Crivella e fazer companhia ao ex-governador Sérgio Cabral. Porque não é fácil montar um grande esquema de corrupção e sair ileso. A PPP da Rio Luz é a chave do cofre do Rio de Janeiro para a corrupção do governo Marcelo Crivella. E é por isso que esse embate está acontecendo nessa casa da maneira que está acontecendo. Não é por causa do Código de Obras. Todos aqui já falaram. Pode votar no ano que vem. Não tem problema. Não é por causa da taxação dos aposentados, porque o volume de dinheiro que vai entrar é pouco com a taxação dos aposentados. Não são os outros projetos. É a parceria público e privada da Rio Luz. E pior, ainda vão aumentar, querem fazer o aumento da contribuição da taxa de luz para depois ir para essa parceria público e privada. Querem fazer duas coisas aqui. A chave do cofre e os recursos para abastecer esse cofre. É isso mesmo. Falo com todas as letras. O que os vereadores do Rio de Janeiro estão prestes a fazer é dar um golpe regimental para permitir a corrupção. É isso que essa casa está tentando fazer. E é dessa maneira que nós temos que tratar essa casa. Para concluir, seu presidente, eu quero dizer o seguinte. Eu nunca tive orgulho de ser vereador do Rio de Janeiro. Nunca tive. Isso aqui para mim é uma tarefa política. Não é uma questão de orgulho. Eu, inclusive, sempre tive uma certa vergonha de ser vereador dessa cidade. Para vocês terem uma ideia, eu nunca comentei isso aqui. Eu, quando eu entro num táxi, eu não falo para o taxista que eu sou vereador. Não falo. Quando eu conheço pessoas novas, eu não falo. Por quê? Porque a reação das pessoas é, nossa, mais um pilantra, mais um canalha, mais um ladrão. É assim que a maioria das pessoas me vê quando eu me apresento como vereador da cidade do Rio de Janeiro. Hoje, eu estou mais envergonhado e dando mais razão às pessoas. Porque, realmente, a gente não vale nada. Não vale nada. Essa casa aqui não vale nada. Essa casa aqui, ela precisa ser substituída. O povo brasileiro precisa acabar com esse modelo de democracia e precisa criar um modelo de democracia que seja fundado na participação direta da população. É a única maneira de nós não termos as casas legislativas dominadas por canalhas. Infelizmente, ainda não é o caso. Os canalhas vão prevalecer mais uma vez. Parabéns, canalhas.